Neste vídeo, quero calcular o valor mínimo da velocidade que o carro tem de ter no topo deste loop para permanecer na pista e completar a volta, para executar um movimento circular e para não cair desta forma. Acho que todos temos a sensação que esta é a parte mais complicada para conseguir descrever o looping. Pelo menos nesta parte de baixo, a própria superfície exerce uma força que compensa a força da gravidade e a soma das forças tem uma componente que é a força centrípeta necessária para que o carro descreva uma trajetória circular. Mas quando o carro atinge o topo, a força da gravidade puxa o carro para baixo, literalmente. O carro tem por isso de ter um módulo de velocidade mínimo que lhe permita descrever a volta completa. Vamos então calcular qual será esse valor. E para conseguirmos isso, temos de conhecer o raio deste loop. E na verdade não parece um círculo perfeito, de acordo com esta imagem. Parece-se um percurso um pouco elítico. Parece que o raio da curvatura aqui é um pouco mais pequeno do que na restante parte do loop. Parece que se transformássemos isto num círculo perfeito, seria um círculo mais pequeno. Mas vamos considerar, até para a validade dos nossos argumentos, para a validade dos nossos argumentos vamos considerar que isto é um círculo perfeito. E sendo um círculo perfeito, vamos analisar qual teria de ser o valor mínimo da velocidade aqui no topo do loop. Sabemos que o módulo da aceleração centrípeta é igual ao módulo da velocidade ao quadrado a dividir pelo raio do círculo descrito. Neste ponto do percurso, no topo, que será o ponto mais complicado de ultrapassar, o módulo da aceleração terá de ser, no mínimo, igual a 9,81 m por segundo ao quadrado, correspondente à aceleração da gravidade, se a única força a atuar for a força da gravidade. E o raio? Podemos fazer uma aproximação. Eu fiz copiar e colar a imagem do carro, e parece que o carro cabe 4 vezes dentro do círculo até por fazer o raio, este comprimento aqui. E depois pesquisei na internet, e um carro deste tamanho tem uma altura de aproximadamente 1,5 m, desde os pneus até ao topo do carro. Assim, parece que, observando e apoiando-nos apenas na colagem destas imagens, parece que o raio deste loop é igual a 6 m. Isto é, 6 m. Multiplicamos ambos os lados por 6 m. Ou podemos também manter o r e trabalhar apenas com as variáveis. Vou reescrever, apenas para que seja mais fácil manipular e calcular em ordem a v. Temos v ao quadrado a dividir por r é igual a ac, a aceleração centrípeta. Para simplificar, vou passar a dizer simplesmente a. Depois, multiplicamos ambos os lados por r e fica v ao quadrado é igual a a vezes r. De seguida, aplicamos a raiz quadrada a ambos os lados e fica v é igual a raiz quadrada de a vezes r. Se substituirmos agora por números, o valor da velocidade mínima que o carro tem de ter para permanecer na pista será igual a raiz quadrada de 9,81 m por segundo ao quadrado, m por segundo ao quadrado, vezes 6 m. E podem verificar se as unidades estão corretas. M vezes metro é igual a m². A dividir por segundo ao quadrado. Se fizermos a raiz quadrada disto, dá m por segundo. Vou utilizar a calculadora para fazer estas contas. Ora, a raiz quadrada de 9,81 vezes 6 m é igual a, já estou a ouvir o rufar de tambores, 7,67, bom, vou arredondar para 3 algarismos significativos, 7,67 m por segundo. Utilize algarismos significativos uma vez que este valor é apenas uma aproximação. Não conseguimos determinar com rigor este valor. Então, o valor aproximado da velocidade é 7, vou arredondar, 7,7 m por segundo. Isto é aproximadamente 7,7 m por segundo. E para terem uma ideia do que representa este valor em unidades nas quais normalmente nos referimos, quando falamos da velocidade de um carro, podemos converter 7,7 m por segundo. 7,7 m por segundo. Se nos quisermos referir a metros por hora, existem 3.600 segundos numa hora. E se quisermos reduzir isto a quilómetros, isto em metros, dividimos por mil. Um quilómetro é igual a mil, é igual a mil metros. E já estão a ver que estas unidades cortam. Metros, metros, segundos, segundos, e ficamos apenas com quilómetros por hora. Vamos resolver isto. Multiplicamos o resultado anterior por 3.600, para saber quantos metros percorre numa hora. E depois dividimos por mil, para reduzir a quilómetros por hora. Dividimos por mil, e o resultado é 27,6 km por hora. Isto é igual a 27,6 km por hora, o que é surpreendentemente lento. Eu pensava que o carro teria de ir muito, muito mais rápido. Mas apenas com esta rapidez, ele já consegue fazer o looping. Não tem de ir muito rápido, apenas a 27,6 km por hora. O que é importante que se lembrem, é que este valor é apenas o valor mínimo de velocidade que ele tem que ter neste ponto, para manter o movimento circular. Mas se isto fosse um círculo perfeito, e se o carro fosse exatamente a 27,6 km por hora, a vossa tração à pista não seria muito grande. A aderência do carro à estrada poderia complicar o problema. E dessa forma, poderia não conseguir manter a rapidez. Por isso, certamente que preferem, será melhor que a rapidez do carro seja superior a este valor. Por uma questão de segurança, para ter aderência ao loop e para que o carro mantenha a rapidez. O que eu quero fazer no próximo vídeo, é calcular o tempo que o carro demora a percorrer este loop, e para isso vamos assumir que se trata de um círculo perfeito. Vamos também estimar qual o valor da sua velocidade média durante o looping.